Olá, bom dia a todos. Sou formada pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, e prezamos por uma acupuntura tradicional. É muito bom assistir às aulas de fitoterapia do professor Fernando Braga, porque ele prima por esse caminho da acupuntura tradicional. Primeiro, eu não vejo o tratamento das agulhas desvinculado da fitoterapia. Há um completo entrosamento nesse tratamento. Tanto é que os chineses até hoje cultuam essa prática. Então, o professor Fernando, ele traz para nós uma revisão e até um passeio maravilhoso pelo mundo da acupuntura tradicional chinesa. Muito obrigada, professor Fernando. E eu indico os seus cursos para todos aqueles que querem ser acupunturista, que são acupunturistas e que precisam sempre de um aprimoramento. Parabéns! Parabéns! Parabéns!